Salve galera, beleza? O que tá falando com vocês? É o Pipoca, sejam muito bem-vindos ao canal BRZera Galera, desta vez eu vou trazer um tutorial pra vocês de como instalar EasyCap no computador, beleza? Eu formatei o Windows aqui e como vocês sabem, o formato apaga tudo, inclusive os drives da EasyCap que eu tinha instalado Então vai ser como se eu estivesse instalando EasyCap pela primeira vez no meu computador O que muitos aí vocês também podem ser, ou talvez não Galera, antes de começar o tutorial, eu tenho que dar alguns avisos importantes Lembrando que eu tenho um canal chamado BRZera2, o link vai estar na descrição Se inscrevam lá galera, porque esse canal aqui está quase sendo excluído pelo Youtube Então, pra todos vocês não ficarem sem o contato aí, não ficaram sem receber vídeo Se inscrevam no canal BRZera2, o link vai estar na descrição Caso esse canal aqui, que você esteja vendo esse tutorial, seja apagado, beleza? Este vídeo também vai ser upado lá no canal BRZera2, então passa lá e deixa um like Lembrando também que os links pra download vai estar na descrição Upados pelo Mega, beleza? Então galera, é o seguinte, aqui eu conectei a EasyCap no computador, como vocês podem estar vendo A imagem vai estar frisada pra vocês, beleza? Como vocês podem estar vendo aí, deu um erro aí galera, ó Instalou a placa de áudio da EasyCap, mas não instalou a placa de vídeo A placa de vídeo não, o drive de vídeo da EasyCap, né? Então, vamos instalar esse drive aí, bonitinho pra vocês Então galera, lembrando que o link vai estar na descrição É só vocês pegarem e baixarem aí os drives, beleza? A pastinha dos drives Galera, tem dois drives da EasyCap nesta pasta E tem o vídeo view também, que eu vou estar disponibilizando pra vocês O vídeo view é o que serve pra capturar a imagem Galera, o que nós vai estar instalando é o segundo drive, beleza? O que está fora da pasta Porque o que está dentro da pasta é só se de nenhuma forma Esse tutorial não der certo pra você, não conseguir instalar Se de nenhuma forma esse tutorial não conseguir instalar pra você Eu vou fazer outro vídeo ensinando a instalar os drives de cima, beleza? Os dois drives é definitivo Então, eu tenho certeza que esse drive que nós vai instalar vai estar resolvendo esse problema Galera, instalando aí, só dar dois cliques Vai estar iniciando aí, é só clicar em avançar, avançar, avançar E galera, lá pro final da instalação vai estar pedindo pra vocês É... vocês tem que marcar, galera, esta caixinha aqui, ó Instalar este software, mesmo assim, beleza? Vai estar aparecendo essa mensagem pra vocês aí Você tem que clicar no de baixo, na segunda setinha aí, ó Tá escrito instalar este software de drive, mesmo assim Vocês clicam, vai estar fazendo a instalação E assim que terminar de instalar, galera, vai pedir pra reiniciar o computador Aí vocês reiniciem aí, beleza? Vou reiniciar o meu aqui Aí galera, como vocês podem estar vendo Eu já reiniciei o computador Aí vai começar a instalar aí sozinho, beleza? Vamos ver só se não vai dar erro aqui Esperar um tempinho, hein galera? Então, né galera? Já terminou de instalar tudo Agora é só vocês abrirem aqui o vídeo Viu? E vê se aí a imagem da EasyCap vai estar mostrando pra vocês, beleza? Lembrando que vocês já tem que ter conectado aí o cabo Ó, já tá aqui, eu tô aqui no meu Playstation 2, né? Tô gravando imagens Capturando imagens do Playstation 2 Eu tenho dois jogos aí Ele roda jogos pelo pendrive Então, caso vocês queiram aprender a rodar jogos pelo pendrive Play 2 Deixem aí na descrição Talvez eu faça um vídeo depois, beleza? Então galera, ó Abriu o vídeo, viu? E tá tudo funcionando aí corretamente, beleza? Então, lembrando que nós instalou este drive aqui, ó Que tá fora da pasta Caso o seu computador não dê Mesmo você instalando estes drives Não dê a imagem aqui Vê se os cabos não estão conectados e errados E caso não dê mesmo Deixe nos comentários que eu vou ensinar a instalar estes outros drives aqui, beleza? Os dois drives funcionam definitivamente pra qualquer PC, galera Mas se o seu não dá este drive que nós acabamos de instalar Tenta este outro aqui E se não der, se você não souber como que instala ele também Deixe nos comentários que eu explico pra vocês É isso aí, galera Valeu Lembrando que se inscreva no canal BRZera2 Porque o YouTube pode apagar este vídeo aqui Ou apagar este canal inteiro Qualquer momento, qualquer hora Então se inscreva lá no canal BRZera2 Que todos os vídeos vai estar upando Sendo upado lá também E valeu Forte abraço, grande força Fui!